Muito prazer, meu nome é Luiz Antônio, eu sou engenheiro mecânico e a minha intenção em procurar o treinamento foi justamente avaliar as possibilidades e as oportunidades na utilização de drones como um meio de negócio. A minha ideia a princípio era realmente passar para serviços, uma prestação de serviços a mais de uma empresa que eu já tenho e a ideia foi justamente colher o máximo possível de informações a respeito de tecnologia, a respeito de oportunidades de mercado, possibilidades de serviço que hoje a utilização de drones apresenta, para poder tomar uma decisão se realmente valeria a pena continuar e seguir no investimento. Eu posso dizer que em relação a tecnologia fiquei muito satisfeito, foi uma surpresa realmente positiva com relação ao que os drones são capazes de fazer, a tecnologia que eles atingiram hoje em termos de capacidade de colher dados, capacidade de filmar e a capacidade de segurança também que eles oferecem para a operação e as possibilidades infinitas quase que ele tem de você captar imagens. Em relação ao curso eu posso dizer que estou bastante satisfeito também porque ele me atendeu totalmente as expectativas, eu estou saindo hoje daqui com a minha cabeça bastante cheia de informações, mas essas informações com certeza vão ser muito úteis na hora de tomar a decisão em prosseguir ou não com o investimento. Obrigado. 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 Obrigado.